Foi emitida esta terça-feira, 21 de setembro, uma grande reportagem na TVI, da autoria de Paula Gonçalves Martins e Nuno Assunção. Joanesburgo, ferro e fogo, deu a conhecer o testemunho de alguns emigrantes portugueses na África do Sul, depois dos confrontos que começaram no passado mês de julho e que destruíram inúmeros bens. Quem ficou impressionada com a peça jornalística foi Cristina Ferreira, que decidiu pronunciar-se sobre a mesma, nas redes sociais. Na sua conta do Instagram, nos stories, a apresentadora partilhou uma imagem da reportagem, onde é possível ver uma das entrevistadas, Michelle Dias, que perdeu o seu stand de automóveis devido aos protestos, e mostrou-se incrédula. Esta reportagem nos portugueses na África do Sul, é impressionante, viver assim é impossível, escreveu Cristina Ferreira. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti